Eu me ensinei o da GP certo, junto com o meu parceiro, ABC do Sport, Salão dos Boysão, é assim ó Eu tô no toque em cima do foguetão, eu percebi que roubei sua atenção Falou que me ama, você tá de tiração, antes não queria, hoje come na minha mão Tô de F dentro da minha quebrada, ela sabe a cor e sabe a cilindrada Vem pra minha cama, vai tomar surra de vara, toma tapa na bunda, toma tapa na cara Agora vem falar que logo eu que te iludi, lembra nas antigas, desacreditou de mim Pega suas coisas e some logo daqui, antes eu chorei, agora eu que vou sorrir E tô no toque em cima do foguetão, eu percebi que roubei sua atenção Falou que me ama, você tá de tiração, antes não queria, hoje come na minha mão Tá ligado? Novo, aguarde